Oi gente, boa tarde, boa noite. Xandinho Lacração agora está aqui no Capricho. Fico um pouco distante, uns 20 minutos a pé. Nós veio pela Catingona, pela estrada. Veio minha prima como sempre. Ela que está com o novo canal, vocês seguem ela também. Se inscreve no canal Miss, tá bom? Eu estou aqui com as pessoas, as crianças. Conhece ali a igreja. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no Capricho. Pé de manga, muita galinha. Eu adoro um pinto, claro, né meu amor? Nós vamos aqui ver a casa da Dona Glória aqui no Capricho, ó. Lacrou as galinhas. Gente, olha o tanto do Tamarino. Você que está longe daqui do Capricho, que morava no Capricho. Você que está aí em São Paulo. Você que está aí fora, né? Em outros estados. Xandinho Lacração vai pegar aqui agora um Tamarino. Vem a parte... Ah, tem outro para ali, ela falou. Gente, olha o tanto do Tamarino aqui no pé. E Xandinho está aqui, já invadindo agora aqui o Terreiro da Mulher. Que eu sou desse, não sei o que está aqui. Ai, da Dona... Glória. Da Dona Glória. Gente, olha o tanto de Tamarino. Por que Tamarino? Olha Tamarino. Sei lá, viu? Você tem uma água na boca? Ai, parece que eu estou com desejo. Está fresco. Ai, estou mesmo grávida. Deixa eu ver. Vai lá na foto, Marinho. Olha. 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 Gente, será que é Tamarino? É Abedino. E esse daqui, é chato. Leva para não chupar na estrada. Suco do Tamarino é delícia, né? Aqui está podre, né? Ui, a pedra de Caju. Xandinho Lacração está aqui no Capricho. Bora. Esse preto aqui está podre. Aonde? Aí, ó. Está nada, menina. Está no Acarino. Eu queria pegar aquele creme de um ali, gente. Olha ela pegando, ó. Amigos, minha prima. Então, pegamos Tamarino. Gente, está um vento aqui no Capricho. Capricho, vinte aqui, já estou do outro lado do Rio de São Francisco. Olha as croas. O Rio cegou. Um, mas tem limão. Menina, pega. Arruma a sacolinha. Falei que era para a gente fazer a sacola. Gente, olha o tanto de limão. Um, mas tem limão, ó. Tá bom, tem aqui. Espera. Gente, mas tem manga. Mas é bom aqui no Capricho. Faz quantos anos que eu venho aqui no Capricho, mites? Tanto cachorro, tanta manga. Tá bom, obrigado. E ali dentro do que? Tem manga, menina. O pé é lutado. Ah, onde está a folha? Folha na onde? Olha lá. Veio que já lê, menina. Olha lá, deixa eu dar. Olha lá, ó. Gente, você que já não está cheio, eu vi o Caprichinho lá. É por isso que fecha a porta. Está ventando muito, gente, aqui. A noite é muito frio aqui. Imagina. Qual o nome do senhor? Pelisberto? Ah, eu sou filho da Dominique. Boa tarde, tudo bom, senhora? Tudo? Vamos pegar aqui os limão. Obrigado, viu? Amém. Obrigada. Ai, gente, estamos aqui, nós falando com a mulher ali. Vamos pegar os limão que ela deixou. Dá ali, irmão. Então, abre a sacola. Abre. Ela aqui, ó. Aí, depois a gente vai se via a cana lá na rua. Vamos pegar a cana depois. Aqui vem, então, viu? Ai, gente. Veja mais de lá no Paulista. Ai, eu adoro tomar suco de limão, viu? É uma delícia. Vamos pro diabetes. Toma, Mites. Vem, Mites. Dá aqui o saco, menina. Traz aqui o saco. Olha o tanto de limão. Vai, abre o saco. Pega os mais maduros. Vou pegar os mais bonitinhos. Ai, ai. É os mais maduros. É, tá pegando os mais amarelinhos. Os maduros são os amarelos. É. É, menina. No celular tá aqui. Gente, você que já tá gostando aí, nós estamos aqui no Capricho. Muitos anos quando vim aqui, as pessoas são muito solidárias. São muito gente boa. Tá dando limão, deu tamarino. Vai pegar ali ainda umas canas. Fazer a feira. Vamos fazer a feira, minha filha. Ai. Hã? Eu? Não, a menina. Ah, Mites. Todo mundo falava comigo que eu parecia com ela. Mas é que ela é bem novinha, né? Eu sei. Até eu sei. Mas ela tá mais nova. Ai, gente, tem. O povo daqui acho que tá tudo na rosa trabalhando. A base dela é na... É, na... Mites, já tá bom de limão, né? Já. 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 Tô, tá bom. Tá bom. Obrigado, viu, senhora? Fica com Deus, viu? Amém. 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 Então nós estamos aqui, ó, com ela. É essa daqui, minha filha. Cadê esse povo daqui? Então, Xandio Lacração está aqui no povo do capricho. Cadê? Pode ir jogando bola. Ah, estão jogando bola ali. Xandio Lacração. Falei pra vocês. Oi, querida. Tudo bom? Ah, já tô encontrando aqui, gente, uma pessoa. Ah, e aí, gata? Ah, e aí, tudo bem? Tudo bom e você? Ah, olha lá. Ah, gente. Olá, tudo bom? Você mora aqui? Não, cheguei na história. Ah, é? Vou falar pra Lacra. Lacra. Ó, gente, a casa é muito humilde e simplesinha. Pessoa que tem carinho, ó, é, tem carinho com todo mundo, ó. E quando me ver por aí, pode me ver já, viu? Não sumiu, né, não? É. Você gosta dos vídeos? Fala aí, você gosta dos vídeos? Não, mãe. Você já se inscreveu no canal? Fala aí. Ah, sim, ainda não, né? Mas vamos experimentar. Muito bem, parabéns, viu? Vou ali que eu vou pegar umas canas ainda, tá? Tchau, beijo, bom final de semana. Então, o Xandinho tá aqui, ó, no capricho. E você que já tá gostando, aí já vai dando o seu like no canal. Se inscreve, compartilha o vídeo. Tá um vento aqui, menino. Dá um vento, ali é o pé do quê pra nós pegar. Dona Bertia morava aqui aonde? Lá na frente. Ali, não é não? Lá na frente. Vá ver, Maria. Então, nós vamos chegar mais um pouco ali. Tá te gritando na grana. Oi, amore. Oi, gato. Gente, então, como o Xandinho tá aqui no capricho, essa casa que você tá vendo aqui atrás, eu vim aqui há muitos anos atrás, aqui, viu, David? A casa da sua mãe, ó. Vocês que não conhecem, eu vou mostrar pra vocês agora a casa de farinha, que eles vai, é, planta mandioca, né, misto? Depois tem um processo que raspa a mandioca, né? Aí vira a farinha que chega dentro aí da sua mesa. Aí tem farinha da grossa, tem farinha da... É aqui, ó, a casa da farinha, ó. Então, eles trabalham aqui. Então, Xandinho, lacração, tem um monte de gente tomando banho lá no meio do rio, ó. Olha lá, tá tudo tomando banho lá no meio do rio, gente, na croa. E Xandinho tá mostrando tudo pra vocês aqui do capricho na Bahia. Então, bora lá. Tá tudo lá no meio do rio, ó. Tudo banhando. Aqui tá o vento, né? E Xandinho vai mostrar tudo. Sabe por quê, Xandinho? Xandinho, arrasa. Xandinho, lacra. Bora, mulher. Muitas canoas ali, ó. As canoas, que bonito. Bora, Mirtes! Ai, adoro! Hã? Oi, querida! Olha, Xandinho é reconhecida aqui no capricho. Você viu a fã, menina? Tá vendo que tá chato aqui, querida? Um monte de gente me conhecendo aqui. Tem que ser sempre na humildade, né, Mirtes? Tem que dar atenção pra fã, né? Essas coisas. Então, eu quero agradecer, claro, o carinho de todos vocês que curtem, que gostam, gostam de dar risada com o Xandinho, lacração. Vocês que, né, pra todo mundo, de todo o Brasil, porque se for mandar beijo pra todo mundo, né? Meu celular, gente, tá ficando ruim. Tá travando os vídeos, tá pedindo pra se aposentar. Você que quer me dar um celular bom aí, ó, você entra em contato com o Xandinho. Boa tarde, querido. Você pode entrar em contato com o Xandinho, lacração. É meu Instagram, é Xandinho, lacração. Aí você... É o quê, menino? Cachorro?